Pessoal, só uma perguntinha antes de fazer a página 44. Por que que nesse exercício da página 43, 11, letra B, por que que o A deu negativo? Isso, né? Porque o gráfico está descendo. Na anterior o gráfico estava subindo, não era? Deu positivo o valor do A, não deu? Dois terços positivo, né? Isso é uma coisa importante, é uma espécie de prova real, né? Se o cara tinha um gráfico decrescente e achou o A positivo, alguma coisa eu errei. Volta e faz de novo, certo? É uma dica importante. Então vamos lá, página 44. Função crescente e função decrescente. Dada uma função f de x igual a x mais b, pode-se verificar se ela é crescente ou decrescente analisando os coeficientes apresentados na função. É, é isso que a gente viu. Com base nas situações apresentadas a seguir, será possível verificar como isso ocorre. Função crescente. Em uma piscina de 5 metros de comprimento e 3 metros de largura, já estão contidos 4.500 litros de água. Uma torneira que despeja 25 litros por minuto é aberta para aumentar o nível da água da piscina. Quando a água atinge 1,5 metros de altura, a torneira é fechada. É a piscina. Letra A. Considere que x é o tempo em horas que a torneira fica aberta e f de x em litros o volume de água na piscina. Então escreva a função que relaciona o volume de água em função do tempo em que a torneira fica aberta. Bonita essa questão, mas é parecida com aquela questão do Salão Paris, do Salão Lion, até a mesma coisa. Mesma ideia. f de x é o volume total da piscina. Já tinha quanto no começo? Então 4.500 mais... E entra quanto a cada minuto? 5. Ah, mas ele pede para usar o x em horas. Hum, era aí a pegadinha. Mas espera aí, se é 25 litros por minuto, para calcular por hora eu faço o quê? Parabéns, vezes 60. 25 vezes 60, tu faz no rascuio. Dá 1.500, ou seja, 25 litros por minuto é a mesma coisa que 1.500 litros por hora. Então tinha que fazer esse ajuste antes de montar a função. A única diferença daquela história do Salão para a piscina é que tu tinha que ajustar a unidade. Lembra do Salão? Ah, é mil reais o Salão mais 50 por convidado. Mil mais 50x. Era mais rápida aquela, né? Essa o cara tinha que pensar um pouquinho, perceber que estava em minutos a torneira, e ele queria em horas. Então, um minuto, uma hora tem 60 minutos, multiplica por 60 antes de montar a equação. Era a única coisa perigosa. letra B, quanto tempo a torneira deve permanecer aberta para que a piscina tenha a altura da água igual a 1,5 metros? Papo, espera aí, cara. Ele me deu a largura e o comprimento da piscina, não foi? E agora ele me deu a profundidade de água. Se eu sei todas essas dimensões, eu posso calcular o volume de água na piscina? Posso. Posso. Vou calcular o volume de água que vai ter na piscina, então. Ele disse que a piscina era 3 metros de largura, 5 de comprimento, e agora a 1,5 metros é a profundidade que vai ficar, não é isso? A altura de água é a profundidade da piscina. Como é que se calcula o volume de uma coisa dessa? Isso, aresta vezes aresta vezes aresta. É assim que se calcula o volume de um paralelepípedo. O nome dessa figura, o nome geométrico dessa figura é paralelepípedo, lembra disso? Certo? Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, é só fazer lado, aresta vezes aresta vezes aresta. Então, fica 3 vezes 5, vezes 1,5. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 15, 225. Mas tem uma casa após a vírgula. Só que está em metros cúbicos, gente. Está 22,5 metros cúbicos. E a nossa equação media em quê? Em litros. O cara tem que transformar esse volume da piscina em litros para poder fazer a conta. E agora, um metro cúbico tem quantos litros? Meu, meu. Parabéns, galera. Se tu faz um cubo de um metro por um metro por um metro, nem é um cubo tão grande. Tu consegue encher com mil litros d'água. É isso mesmo. Então, para passar de metro cúbico para litro... Vezes mil. Pega a vírgula, faz. Tom, tom, tom. Põe três pulinhos bobinhos com a vírgula para a direita. Pronto. Para ser e para litro. Agora sim que eu sei o volume que a piscina vai ter. Pode terminar. Eu faço para ti. Isso aqui é o volume, não é? Então, eu vou pegar a função que eu acabei de produzir. f de x igual a quatro mil e quinhentos mais mil e quinhentos vezes x. E vou colocar no lugar do f de x o quê, pessoal? O volume de água que a piscina vai ter, vinte e dois mil e quinhentos. Mais, passa para o outro lado. Menos. Está multiplicando, passa. Parabéns, galera. Então, vai ficar vinte e dois mil e quinhentos. Menos quatro mil e quinhentos. Muito obrigado. Menos quatro mil e quinhentos igual a mil e quinhentos x. Tinha vinte e dois mil e quinhentos. Gastou quatro mil e quinhentos. Dezoito mil vai sobrar, né? Tira dois mil e quinhentos primeiro, sobra vinte mil, gasta mais dois mil. Dezoito mil. E o mil e quinhentos que está multiplicando? Dezoito mil. Dezoito mil dividido por mil e quinhentos. Igual a x. Dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Eu dividiria primeiro por três em cima e embaixo, daria sessenta dividido por cinco. Com o amigo que tem razão, dá doze horas. Doze horas. Legal. A letra A estava mais fácil, a letra B tinha que trabalhar um pouquinho para conseguir chegar na resposta final. Se o cara erra a letra A, o cara necessariamente erra a B também. Aí não tem que ficar magoado com isso. Se tu raciocinou certo na B, já tem que ficar feliz. Bonitinha essa questão, cara. E bem realista, porque quem tem piscina em casa tem que limpar de vez em quando, né? Trocar água. Lá em casa eu faço essa continha também para deixar a torneira aberta de madrugada sem correr o risco de jogar água fora, né? Eu sempre faço essa conta quando vou encher a piscina. Adivinha como é que eu meço o volume de água que sai da torneira? Pode. Adivinha como é que eu meço o volume de água que sai da minha torneira? Bota a mangueira em uma garrafa com a cola vazia e mede quanto tempo demora para encher dois litros. Aí é só dividir, né? O tempo, o volume que encheu pelo tempo que demorou. Aí eu sei quantos litros por segundo a minha torneira está despejando. Certo? Bem simples. Legal. Deixa eu preparar o gráfico da letra C.